Oi Mônica, boa noite pra vocês aí no estúdio, pra todo mundo que acompanha a gente. Eu tô aqui com o coreógrafo da Comissão de Frente da Praça da Bandeira, o Ellington Youssef. Bom, Mônica, fala pra gente um pouquinho da inspiração inspirada nos bonecos do Mestre Vitalino, né? Fala um pouquinho sobre a inspiração pra essa coreografia, dessa Comissão de Frente. A minha inspiração veio porque geralmente o sertão em Pernambuco o pessoal só conhece o Mestre Luiz Gonzaga, correto? Então, eu quis trazer a essência de Pernambuco que também é do Mestre Vitalino, que são os seus bonecos de barro, e também ele é um compositor também ótimo, que também é muito conhecido em Pernambuco, mas também ele ficou mais conhecido por causa dos seus bonecos de barro que ele criou. E essa foi a minha inspiração, trazer pra avenida os bonecos de barro dançantes. Mostra um pouquinho então aí dos bonecos dançando frevo aí na avenida.